Quero ver o seu corpo, deixar sem parar Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo, deixar sem parar Ela é bonita, seus cabelos muito negros E o seu corpo, o papel, o corpo de vida O seu corpo, o papel, o corpo de vida